Aqui no nosso festival da canção, com vocês, Cristian Fernandes, com a música Página de Amigos. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês aí? É um prazer muito, gente, também, participando desse grande evento, agradecer os jurados aqui. Vamos cantar um negocinho aqui, né? Bora! Já vai, meu filho! Ela jogou nos meus sonhos, os meus na janela, me repitiu pra entender, caramba, uma toa. Como se o meu coração fosse curto de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar. Ainda brigou comigo, disse em quantas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu entendei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu merecei, gostei do que eu vou fazer pra continuar a minha vida. Se o amor que morreu dentro dela é assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, chora na coração. Ela jogou nos meus sonhos, todos pela janela, me pediu pra entender, caramba, uma toa. Como se o meu coração fosse curto de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar. Ainda brigou comigo, disse em quantas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Se ainda existe aqui comigo, disse em quantas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu entendei? Eu também, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu merecei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida. A minha vida é assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu não tomei? E eu não sei, não sei, não sei, pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Obrigado, gente! Olá, Cristian! Estou ouvindo Cristian Fernandes A música Página de Amigos Amém pela apresentação